Santana é no peguino, mas calada me, o tio não tem É xizu, cara, tenta a paz, xizu, cara, me, me, salva, su Coração, na frente, eu não aguento, né? É xizu, cara, tenta, tenta a paz, xizu, cara, me, salva, su A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL